E olha, a vacinação contra a Covid-19 continua pelo país, é importante a população se proteger. Olha, segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 294 milhões, 764 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam 237 milhões, 425 mil. 146 milhões, 564 mil brasileiros tomaram a primeira dose e as pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 90 milhões, 860 mil. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 968 mil pessoas.